Péu cotonete, parem pra isso ouvido aí que só vai escutar as braba, tá ligado? Aê, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux Eu chacoalhando o guarda-chuva e ela chacoalhando a xerêca Eu vou chacoalho o guarda-chuva e ela vai chacoalhar a xerêca Levá pra ticadela, levá pra ticadela 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 Ela já vem pegando, apertando com a mão que novinha, safada, tarada e sexo Vai! Pega no bagulhão, vai bota lá short que tá tudo certo Pega no bagulhão, vai bota lá short que tá tudo certo Vem no bagulhão, vai bota, ela chora que tá tudo cedo Ela fode demais, senta demais, ela é sensacional Ela pede pau, 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 pau Ela pede pau, 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 pau Eu chacoalhando o guarda-chuva, ela chacoalhando a xereca Eu vou chacoalho o guarda-chuva, ela vai chacoalhar xereca É fábora de encantela, é fábora de encantela Ela já vem pegando, apertando com a mão que novinha safada tarada em sexo Vai! Pega no bagulhão vai, bota lá short que tá tudo certo Pega no bagulhão vai, bota lá short que tá tudo certo Ela fode demais, senta demais, ela é sensacional Ela pede pau, 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 ela pede pau, 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 pau Eu conheço o Vitor Sousa, eu conheço o Vitor Sousa, o cara é um cachorro, vai ele.